Gente, eu tô muito nervosa com o Madiba, a gente tem que fazer alguma coisa com ele. É mesmo, você viu o que ele fez? O gira-gira comigo. O que ele fez? Um dia, a gente tava girando com o Madiba, e eu tava com essas formas, e eu falei pra ele parar. E ele não parou, quando eu tava quase vomitando, ele parou. Aí eu vimitei ali, aí ele falou assim, olha. Nojo! Saiu tudo isso de você? Nojenta! Você é podre por dentro! Nojenta! E dá vontade de tirar, que eu não lembro até. E tem mais, ele é maior, dedo duro, esconde, esconde. Caramba, meu! Nossa, por que você não tá fazendo toda hora? É muito feio, tem que respeitar a regra da brincadeira. E o que ele fez pra você, Yara? Foi assim, um dia a gente tava brincando na gangorra. Aí ele desceu pra baixo, e me deixou presa lá em cima. A gangorra! A gangorra era meio alta pra mim descer sozinha. Aí eu fiquei falando, me desce, me desce, me desce, me desce, eu quero descer, eu quero descer, eu quero descer. Só que ele não me descia, eu fiquei com muita raiva. Nossa, aconteceu uma coisa parecida comigo. Sério? Como foi? Foi assim, teve um dia que eu tava na árvore, brincando com ele. A gente subia e descia. Aí ele falou assim, vamos naquela árvore alta. E aí, eu falava, me ajuda a descer, e ele não deixava, ele só falava, se vira macaquinha, se vira macaquinha. E ele me largou lá, no alto da árvore. Nossa, eu fiquei com tanta raiva naquele dia. Aquela conversa não demorou muito. A Yara logo convenceu a todos, todos tinham que ficar de mal do Madiba. O Dante e a Nina não aceitaram. Se levantaram e foram logo pra casa. Foi nessa hora que eu cheguei. Olha, Yara, eu acho que a gente pode continuar sendo amigas, mesmo que a gente não concorda uma com a outra. Oi, gente, eu vi a Nina indo pra casa dela, ela tava meio chateada. E o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com o Dante. Tá, mas o que aconteceu com o Dante? Os dois, eles ficaram bravos, porque a gente resolveu que a gente, nós três, vamos ficar de mal do Madiba. Mas vocês vão ficar de mal do Madiba por quê? Porque ele é chato com todo mundo, né? Calma, Odara. Ele é nosso amigo, a gente não fica de mal dos nossos amigos. Você tá falando isso porque ele não fez com você o que ele fez com a gente. Não importa o que ele fez. Você acha que se a gente ficar de mal dele, resolve alguma coisa? Resolve, porque é o meu sonho, é ver esse menino brincando sozinho, sem ninguém. Ficar no dia de dia brincando sozinho, sem ninguém. Ele ficando sozinho na gangorra, nas árvores, sem a gente. Eu quero ver ele implorando pra brincar com a gente. Gente, vocês estão pensando com a raiva, não com o coração. Pensam nos momentos bons que a gente teve com o Madiba. Se ele tá te fazendo mal, fala pra ele que ele tá te deixando triste. E você, fala pra ele que tá te deixando chateado o que ele faz. Eu sei, eu até gosto dele. Mas, se a gente não fizer algo agora, eu acho que ele não vai parar de fazer as mancadas que ele dá toda hora. Você não vai de você escolher, Yuri. Que lado você tá? Eu tô do lado de todo mundo. Eu, eu quero resolver as coisas. Vocês não. Vocês só querem mudar o problema de lugar. Eu tentei explicar pra elas, que ficar de mal só ia deixar o Madiba pior. E que isso era uma escolha delas. Talvez elas não fossem suportar lá na frente. A falta que ele faria. E aí Tchau, tchau Jogando de novo? Sua mãe não te proibiu de jogar fora do apartamento? Ah, resolveu falar comigo de novo? Ah, que bom Você enxerga o tanto de coisa que você fez pra todo mundo da turma? Se liga você Você acabou de chegar no prédio já que eu mandei todo mundo E ainda convenceu todo mundo de falar comigo? Se liga Ah, fala sério, Madiba E o que você fez com todo mundo? Você não vai falar nada disso também? Enxerga a sua parte também O que você tá falando? Não fiz nada pra ninguém É só vocês ficam Ai, 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 ai Busquei embora Tchau Ou pra ali Ou pra ali Tchau Ai, kid Nossa, que demora Falou aqui nesse logo Demorou cinco séculos Que eu tava ali falando com a Diba Você conversou com a Diba? A gente não combinou? Tanto não ia ficar de mal dele? Combinou, né? Só que eu tentei mudar a cabeça dele um pouquinho, né? Ah, é? Então você tá tentando fazer de boazinha pra ele, sério? Eu não tô tentando me fazer de boazinha pra ele, não Você que tá pensando coisa errada Ah, é? E por acaso você tá dentro da minha cabeça me saindo? Eu estou pensando Não Mas se você tá me criticando é por causa que você pensa assim Eu não penso não, tá? Sua... Grossa Você tá me chamando de grossa? Grossa é você Aff Ah, é? Eu sou grossa? Então não fala mais comigo Não vai fazer falta, tá? Tá bom Qual é a sua ideia? Eu tenho uma ideia Vocês me inspiraram aqui? E aí, você acha que isso vai dar certo? Não sei, mas vale a pena tentar, né? Hum... Bom, pessoal A gente tá aqui pra resolver algum problema com o Madiba O quê? Comigo? É, eu queria ver se você tá sabendo Mas o que eu fiz? Muita coisa, Madiba! Mas eu não tô sabendo de nada Então você não sabe de nada, né? E aquele dia que você me deixou lá em cima na gangorra? Quase que eu tive uma insolação Porque eu não passei protetor na testa E aquele dia que o Gazi estava girando, ele gira, gira Ai, meu Deus E você girou, girou, girou E eu falei pra vocês pararem Todo mundo parou, menos você Quando eu tava quase vomitando, você parou E eu tive... E eu vomitei ali, bem em frente E aquele dia que você... A Nina ficou triste Ela não tá aqui por causa disso Ela tá chateada na casa dela Daquele dia que você deixou ela em cima da árvore até tarde Até que a mãe dela ficou preocupada com ela Sim E lembra aquele dia que você fez com o Dante Você tava brincando de pega-pega com você E você e o Dante Ai, desculpa Desconde, esconde Né? Ai, vocês... Ele gritou onde ele tava Ele ficou muito chateada com você Ele quase que não veio Eu não sei como você consegue fazer isso com as pessoas Mas, gente, eu tava brincando com vocês Foi tudo brincadeira, trollagem Eu só tava fazendo brincadeira Desculpa Não era pra ofender tanto com vocês Era tudo brincadeira Mas vocês acharam isso? Pode ficar tranquilo Desculpa, só vão ser aceitas quando você parar de dar mancada É, e também de ficar fazendo essas coisas com a gente Tipo, essas coisas no gira-gira, na gungorra, na árvore, no esconde, em tudo A gente fica muito chateada Mas se você parar, a gente vai desculpar bastante Estamos resolvidos? Agora vamos lá conversar com a Nina? Sim Madiba ficou muito triste Ele tava errado Mas não dá pra gente usar o erro pra consertar o erro Pra consertar um erro, a gente tem que acertar A gente tem que acertar a vida A gente tem que acertar